Um problema que vem se arrastando por anos, o descarte de lixo na estrada da pedreira. Lixo reciclável, orgânico e animais mortos são encontrados facilmente ao longo do caminho. Um crime ambiental que afeta toda a região em torno da estrada. Esther é uma dessas pessoas. Moradora do Jardim do Lago há nove anos, ela já perdeu as contas de quantas vezes viu a população jogando lixo no local. Todo dia é descarte de lixo, é carro, carro, carrão, que desce ali embaixo para jogar lixo, para jogar cachorro, cachorro também na esquina, cachorro morto, numa caixa de papelão horrível, horrível gente. É uma vergonha isso aqui. Carros, carretas, motos, todo tipo de veículo para ali para descartar lixo. Lixos esses que são recolhidos na porta de casa. Esther já tentou repreender a atitude, mas a maioria se justifica ou ficam agressivos. Às vezes até ameaça a gente, você entendeu? Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco mais de respeito, sabe? Ser mais humano, sabe? Porque está faltando, viu gente? Aqui está uma pouca vergonha esse lugar aqui. O que você já viu sendo descartado aqui nessa estrada? Isso aqui é tudo. É lixo comum de casa, lixo orgânico que eles jogam ali embaixo, você entendeu? Em vez de pôr para o lixeiro levar para o gari, levar que tem o caminhão do lixo, entendeu? Tem o dia certo para eles estar recolhendo, eles não coisam, jogam ali embaixo, entendeu? O lixo comum de casa, gente. Você vê resto de comida, papel higiênico, garrafa, garrafa pet, negócio de marmitec, um monte ali embaixo, entendeu? Bicho morto, entendeu? O bicho está ali, faz uma semana já que está ali, um mau cheiro, você vai pegar um prato de comida, você não aguenta comendo. E como que é para você conviver próximo a isso, né? Sabendo que as pessoas às vezes saem da casa delas para virem jogar aqui lixo praticamente em frente à sua casa? Então, é assim, a gente sabe o que a gente faz, né? Eu falei, se igual eu falo, a gente vai mudar daqui, a gente tem a casa da gente, né, tudo. Vai fazer o quê? Eu falei, não, a gente tem que procurar uma lei, alguma coisa para acabar com isso aí. E a quantidade de lixo só aumenta do começo ao final da estrada. Quem mora próximo à pedreira afirma que o local se tornou um lixão a céu aberto. Virou um lixão a céu aberto, mosquito, varejeira. O homem ali da esquina que veio falar comigo, menina, mas tem varejeira na tua casa? Eu falei, você não aguenta, eu ponho até a tela ali, porque eu tenho criança pequena. A minha menina tem dois anos, o ano passado ela teve dor, duas vezes ela teve dengue. Você não está entendendo que situação que nós estamos aqui, você entendeu? É muito, está muito difícil, então é uma pouca vergonha isso aqui. Vocês tentaram um diálogo às vezes com a prefeitura ou chegaram a tentar contato com algum vereador para que eles fizessem requerimento? Eu tenho contato com o vereador e ficou por isso mesmo, entendeu? Qual a resposta? Vai tentar, vai ver se vai resolver, mas ninguém aparece, você entendeu? Já falei com gente grande também aí, além do vereador, entendeu? E joga para um, joga para outro, ninguém aparece aí, você entendeu? E eu estou esperando, eu falei assim, não, então eu vou procurar a televisão, então, para eles virem filmar isso, entendeu? Para ver se alguém vem aí para resolver esse problema nosso, para ver se faz uma limpeza, né? Porque mesmo fazendo a limpeza, você pode vir aí. No outro dia tem gente jogando aí, sabe assim, a situação é difícil, sabe? A situação é difícil aqui, não é fácil. É, tipo, eu vou procurar, sim, não é?